Música Vrandinha Ei, um pequeno grande cão Mas antes da nossa historinha, já aproveita para se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades E agora, vamos para o vídeo Música Hã? Que foi, Bidu? O gatão botou você para correr outra vez? Cai fora! Deixa o meu cozinho em paz! Xô! Miau! Pronto, Bidu! Ele já foi embora Agora fique quietinho que preciso testar meu novo invento O encolhedor de moléculas Este botão ficou um pouco duro, mas depois conserto isso Êêêê! Funcionou! Agora é só apertar o botão de novo e voltar ao meu tamanho normal Arrgh! Não consigo! Se o botão já estava duro quando eu era grande, imagine agora! Já sei! Vou inventar algo que aperte o botão Sem chance! As ferramentas são gigantescas! O que foi agora, Bidu? Miau! Essa não! Cai fora! Passa! A gente não passa muita autoridade com 10 centímetros de altura Mãe! Essa não! Está encurralado! Não tenho o que fazer! E agora? Rrrr! Rau! 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 Miau! Isso aí, Bidu! Mostra que você é corajoso! Rau! 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 Muito bem, garoto! Você salvou a minha vida! Hum? Como você sabia que era isso que precisava fazer para me ajudar? Meu próximo trabalho será estudar como cabe tanta inteligência e coragem num cãozinho tão pequeno! Rau! Rau! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Rau! Rau! E aí 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 E aí